Josué colocou os israelitas em Canaã e ele fez um trabalho muito lindo e ele falou muita coisa importantíssima. Eu quero só falar um versículo agora para depois pular para o que eu quero pregar para você. É o capítulo de 23, versículo 14, em que ele disse assim, E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. O que é isso, missionário estava dizendo que como todo mundo morre, já estava chegando no finalzinho dele e ele ia partir. Esse é o caminho de toda a terra e assim como nós entramos no mundo, nós vamos sair do mundo. Agora nós entramos já com o pecado de Adão sobre nós. Jesus morreu e sofreu esse pecado. Hoje nós não podemos nem devemos mais ficar separados de Deus. É só entender que ele foi a cruz no meu lugar, no seu lugar, eu então o aceito como salvador e eu aceitei aos seis anos e eu passo a ser dele. Aí o que que acontece? A minha eternidade está garantida nos céus. E a pessoa que não aceita, não vai. Vai para o lago de fogo e enxofre. Por isso nós temos que pregar, repetidas vezes, até a pessoa entender, orando, consagrando a Deus, buscando, preparando, Deus me dá sabedoria. Às vezes eu não tenho sabedoria, eu preciso. Eu estava pensando hoje, se eu sou um pastor, eu sou. E o meu líder me manda de vez em quando um obreiro. E eu não sei preparar esse obreiro, tem que devolver e devolvo, o eu está em mim. Porque se o obreiro quer ser obreiro, a pessoa quer, eu tenho que prepará-lo. Se tiver que dar uma bronca, eu vou dar uma bronca. Assim você não vai chegar a parte alguma. Eu não quero você com essas conversas. Eu quero você lendo a Bíblia, eu quero você buscando a Deus. E aí, mas com sabedoria, né? A gente não vai ofender ninguém. A pessoa então se desperta e começa a se consagrar a Deus. Mas aí depois eu ligo para o meu líder. Oh, meu líder, manda mais um aí que eu estou sem obreiro aqui. Aí ele manda. E o outro até às vezes se desvia ou enfraquece na fé. Nós, pastores, temos responsabilidade de representar o reino de Deus. E não é fácil, não. Nós somos servos de todos. Temos que aprender isso. E tudo que fazemos é para o nosso Deus. Aí o Josué diz, eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, o vosso Deus. Irmão, isso aqui é muito importante. Aquilo que Deus fala ao seu coração na Bíblia. Estou pregando, você está lendo a Bíblia. Aquilo salta aos seus olhos. Você agarra aquilo ali. Segura aquela palavra, porque por aquela palavra você vai se livrar do seu problema. Aliás, a novela da vida é real, está bonita hoje. Pessoal, prepara para chorar um pouquinho aí. Negócio sério. O homem, desde os 20 anos, tinha esclerose múltipla. Andava com dificuldade. Não tinha controle nos intestinos. Eu faço uma reunião em 23, em Curitiba. A ideia é curada. Eu mando ele correr, ele correu e tal. E depois, você vai ver na novela, gravada tempos depois, ele dizendo, acabou a incontinência fecal, estou normal e glória a Deus por isso. Se Deus não existe, como é que isso aconteceu? Aí, essas pessoas que dizem que Deus não existe, deveriam procurar. Será que esse missionário é tão safado assim, que ele paga as pessoas e faz, e depois mostra televisão? Então, nós damos até o endereço, mas com compromisso. Manda o melhor repórter, o melhor jornal, da melhor televisão. Depois, o veículo dele tem que mostrar isso para o povo, que é verdade ou que é mentira. Porque se for mentira, ele vai mostrar, mas verdade ele não mostra. Ah, não interessa a gente, não. Compromisso ali. E se não mostrar, vai pagar uma multa cara, para a gente comprar comida e dar para os pobres. Não é para a gente, não. Continuando aqui agora. Olha que bonito aqui, pessoal. Olha só, já está emocionante hoje, hein? Todas vos sobrevieram, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Tudo que Deus falou com você, Ele quer fazer. Amém? O próprio Josué. Agora, nós vamos passar para o 24, que está no 23, o capítulo seguinte. O versículo é o 14, só para você entender o que é a semana que eu estou falando aqui. É uma palavra que Deus já colocou no meu coração, já peguei os versículos, está tudo preparado já. Diz assim, o Josué é falando, agora, pois, temei ao Senhor e servio com sinceridade e com verdade. Essa palavra, sinceridade, é aqui que eu quero chamar sua atenção e vou enfatizar muito essa semana. Essa palavra, ela significa com perfeição. Quer dizer, sinceridade, quer dizer, você não vai mentir em nada, só falando o que é, de modo correto, de modo verdadeiro. Então, é assim que se serve a Deus. Nós não podemos, não. O dia que um pastor, um cristão, seja quem for, mente, ele desligou de Deus, porque Jesus é a verdade. Como é que a verdade vai permitir que um cidadão fique agarrado nela agora, não só agarrado, está entranhado nela, se ele agora está mentindo contra ela. Porque toda mentira que falamos é contra a verdade. Não, eu não fiz, eu não vi. Ué, se foi verdade. Aí, você que vai esperando que Jesus vai ser bonzinho, há anos que eu digo que ele não é aquele porteiro do circo desonesto, não. O amigo dele está lá, ele olha e fica. Dá um pouquinho, ele abre a lona um pouquinho assim. Aí, ele corre, entra, ele não paga e fica lá. Não, Jesus é verdadeiro. Com Jesus não tem acepção de pessoas. Devemos ver isso aqui hoje também, em nome do Senhor. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter sucesso na vida com Jesus. Do contrário, nós vamos um dia nos envergonhar, ficar vermelho, chorar, mas não tem jeito. Versículo seguinte diz assim. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, está falando aqui lá do Eufrates, né? Lá na Babilônia. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra é bitagem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida. Mas a minha casa eu não quero. Mas você tem que decidir que você agora é o cabeça espiritual daquela casa. Pode ser a esposa, pode ser o filho, que você aceitou Jesus. A bênção está com você. Então a sua casa vai servir, seu pai vai se dobrar, sua mãe vai se dobrar, seus irmãos. Peça sabedoria a Deus. Irmão, nós estamos numa coisa que se chama perigo de vida. O que é perigo de vida? É morte espiritual para muita gente. A pessoa está... Ah, não, mas um dia... Não, Deus não pode demorar, Ele não pode partir, Ele não pode partir porque eu não abro mão. É tu e a tua casa. Só tem uma aliança comigo. Aí Deus opera. Abre o coração que Deus vai fazer coisa linda na sua vida. Gênesis 17, falando... Eu já falei isso de manhã. Diz assim, olha, sendo pois Abraão, antes de ele mudar para Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, eu não tenho problemas. Eu faço qualquer coisa e tal. Mas só que o Abraão, a mulher dele era estéreo. E a vida toda eles esperaram, 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 esperaram que ela ficasse grávida, ela não ficava. Lá no país de Gerar, ele orou pelas mulheres do reino de Gerar. Aquele país ia acabar, ninguém tinha neném ali. Um ano depois só tinha show de neném nas casas. Mas na casa dele não veio. Às vezes a gente ora pelos outros, mas esquece da gente. E Deus cura e não cura aqui. Por quê? Porque nós estamos orando para nós de uma maneira fraca, com dúvida. Mas vamos ministrar, ministramos sério e aí a pessoa é curada. Então temos que aprender essas coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. O que é isso? Leve a minha palavra com você. Não fique dizendo, está amarrado só não. Você está amarrado em nome de Jesus, porque Jesus já levou a minha doença e enfermidade. Eu não aceito o seu mal, fora da minha vida. Você leva a palavra de Deus. Você leva a Deus com você. Aí ele diz mais assim, e ser perfeito. Esse perfeito é aquele com sinceridade que Josué falou. E quando vamos fazer a obedeus, devemos fazer desse jeito. Mas essa é a palavra de sinceridade e perfeito. Eu vou lhe mostrar agora em Levítico capítulo 1, versículo 3. Uma palavra aqui especial sobre a oferta que os judeus iam dar para Jesus. Aí ele fala o seguinte. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Sem mancha. Não podia oferecer um macho com mancha. Tinha que ser o boi. E não a vaca. A vaca era para procriar. O boi ali podia oferecer. Ele aceitava. Desde que não tivesse mancha. Fosse sincero. Fosse perfeito. Agora, quem oferecia, estava oferecendo por um motivo. Então, ele estava bem com Deus. Só que ele colocaria a mão no animal. E o animal não poderia ter mancha. Em seguida, ele fala o seguinte assim. Sem mancha. Sem mancha, a porta da tenda que o agressão oferecerá e da sua própria vontade perante o Senhor. Daquilo que ele escolheu. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto. Para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, tinha que colocar Deus é esse que eu estou dando. Ser específico. Hoje não vai dar para falar mais. Que eu quero fazer oração agora. Já que ele está fazendo maravilhas. E faz mesmo. Nosso Deus é tremendo. Você imagina o número de pessoas pelo país, pelo mundo, que estão sendo abençoados. Eu fiz uma live agora, nessa quinta-feira, para a Índia. Da semana passada. Você não sabe quantas pessoas depois ligaram. Mandaram a fotografia. Perguntando que foram curadas. Exatamente isso que Deus quer que aconteça com você. Então, vamos agora. Quem quer a minha oração vai ficar de pé. Quem não quer pode ficar sentado. Eu vim para receber essa oração. Isso. Aí eu vou orar por você agora. Agora você vai me prometer uma coisa. Terminou a oração, você vai procurar que o mal foi embora. Foi, você vai levantar a mão. Não quero insistir não. Eu quero ver você contar na hora. Porque se você demora para contar, você está com vergonha. É igual aquela pessoa que chega no aniversário, está tomando presente. Ele não tem nada. E ele tem um pouquinho, ele vai e pega uma nota da menorzinha. Diz, ó, eu esqueci de trazer um presente. Mas é que ajude de qualquer maneira. Não dá nada. Não trouxe, não dá. Então, chega lá. Não precisa nem pedir desculpas. Então, você vai receber. Você conta para Jesus. Nada de vergonha. Curve a cabeça e fecha os olhos. Agora, começa a falar com Ele. Eu não sei falar com Jesus. Se você fosse falar comigo, missionário Soares. Eu preciso da sua oração assim. Jesus, eu preciso da minha cura. Vai falando da solução desse problema. Eu já vou unir a minha fé com a sua. Não importa onde está o seu mal. Pai, eu entro em oração agora em favor de todo esse povo que o Senhor trouxe aqui hoje. Ninguém veio aqui por acaso. Veio trazido pela tua mão. E eu agora vou usar o poder que Jesus me deu para que o Senhor seja glorificado no Senhor Jesus. Então, agora eu paraliso toda a ação do inferno, do diabo. Toda a ação da doença, da enfermidade, do problema na vida dessa pessoa. Você está amarrado agora, espírito da doença, da destruição. Que destrói casamento, que destrói fortuna, que tira a pessoa do emprego, que coloca a pessoa no caminho errado. Eu amarro você agora e arranco dessa pessoa. Você não vai suportar agora o fogo de Deus que vai passar nela e vai queimar esse mal. Então, agora em nome de Jesus eu digo, pega o que é seu e vai embora. Desapareça, é uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, sai toda a doença. Sai toda a enfermidade. Sai toda a sequela. Sai toda a dor. Em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Obrigado Jesus. Agora procura o seu mal, agora em nome de Jesus. Vê se foi curado ou não. Procura, aperta onde estava a dor agora. Você não podia levantar o braço. Levanta até o alto agora. Não podia pôr na nuca, coloque. Não podia pôr nas costas, coloque. Mexa com o seu joelho, que não podia. Que Deus está operando agora. Mexa com o seu pescoço, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Põe queixo no peito aí. E missionário, sumiu agora a minha dor, meu mal. Levanta a mão rapidinho, que eu quero ver. Procura o caroço. Sumiu o caroço, sumiu a dor, sumiu o inchaço. Isso em nome de Cristo. E o obreiro já vai agora. Ela já deu testemunho várias vezes aqui. Hoje ela está dispensada. Senão o pessoal vai dizer que é marcado. Não é, pessoal? Deu aqui, passa uns três meses sem dar testemunho, para outros poder dar também. Bandeira verde lá atrás. Quem que foi? Um braço direito aqui. Amém. Glória a Deus. Fala, amigo. A paz, pastor. Amiga. Ultimamente, eu estava sentindo muita dor de cabeça, muita dor no joelho. Depois da oração, curou e já caiu por terra. Então, Jesus. Que bom, então, essa está conversando a verdade. Mais alguém, pessoal? Lá atrás, o verde lá. Dona Coluna. Foi curada agora. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus? Não pode deixar para depois, não. É agora, pessoal. Deus está com... Enquanto eu estou pegando de mui, Deus está curando. Curou. Tem pessoa que sente aquele calor e passa. A senhora foi o quê? Eu estava com dor no joelho direito. Graças a Deus, pastor. Amém. Glória a Deus. Quem mais foi curado de joelho aí, pessoal? Em nome de Cristo. Procura agora. Faz. Faz assim. Eu não vou fazer isso, missionário. Aqui tem escada. Vem cá e sobe a escada para ver se sumiu. Vai ali para a galeria ali, sobe e volta. Mais alguém em nome de Jesus? Pessoal, conta para mim rapidinho. Eu duvido que Deus não fez mais. O que você recebeu aí agora? Procura, procura, diga, conte, fale, registre, testemunhe. Tenho certeza que Deus está fazendo maravilhas. Você aí foi o quê? Os dois joelhos estavam doendo muito, agora passou. Graças a Deus. Então, duvido que não tem mais joelho curado aí. Quando Deus começa a curar, é um atrás do outro, pessoal. E às vezes o anjo passa, tem três pessoas, ele cura as três com fé. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. Quem mais foi e saiu agora, ele tem mais bom lá, tem todo. Eu não estou vendo o homem aqui hoje dar testemunhe, né, pessoal? Estou com saudade. De manhã tinha muito homem curado aqui. Eu acho que quando os homens dão testemunhe, até as mulheres querem dar também. Glória a Deus. Só a gente também? Ali o quê? O meu foi dor na nuca. No pescoço. Há quanto tempo estava aí, irmã? Já fazia mais de meses. Mais de meses. Agora, estou virando assim, ó. Acabou. Tem mais alguém aí, pessoal? Tem. Pode levantar a mão rapidinho. Eu só tenho mais um minuto, hein, pessoal. Sejam rápidos, senão você não vai dar testemunhe. Depois o inimigo vem e coloca tudo de novo. Você, você não contou? O que aconteceu lá? Posso falar? É. É, doi no ombro. Agora passou. Ô, Jesus, dá coragem para os homens também contarem, Jesus. Faz igual os homens de manhã aqui, só assim. Fui curado, fui curado, fui curado. Lá atrás. Tem mais? É o amarelo lá. O que foi? Pode falar. A paz, meu amado. Amém. Ô, missionário, lá em casa, eu estou trabalhando em pé e, graças a Deus, nas bênçãos do Senhor, muita, muita bênção, muita bênção, muitas horas em pé. Então, hoje eu amanheci com o pé inchado, vermelho e mancando, eu estava mancando, não estava conseguindo pôr o pé no chão. No culto de dia de manhã, em casa, quando o irmão orou, nesse sentido, o irmão falou da dor no pé, entendeu? E aí eu recebi. E olha aqui, ó, 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 estou andando. Mostra para mim como é que você está andando aqui, mostra para mim. Eu não estava colocando, eu estava assim, ó. Como é que você estava andando em casa? Eu não estava conseguindo colocar no chão, eu estava assim, ó, forçando. Agora anda rápido para cá, anda rápido para cá. Ah, não é aqui, ó, estou machando. Então, eu falei assim, eu não venho de sábado, eu venho só para glorificar. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Agora volta correndo para lá. Olha lá, pronto, glória a Deus. Amém. Quem mais aqui, pessoal? Ali foi o quê? Dor no pescoço, passou. Quando é que os homens vão começar a falar aqui hoje, hein, pessoal? Acho que eles gostam mais do pastor Jaime. Na hora que ele começar a pegar a timonha da outra oração, aí vai aparecer. Tem mais alguém aí, pessoal, em nome de Cristo? Quem que foi? Dor na lombar. Amém. Glória a Deus. A senhora? A paz, pastor, dor no ombro, estava, passou, graças a Deus. Amém.